Tá, piscando, tá gravando, salve, salve Boa tarde, boa tarde, firmeza total Vamos começar o nosso trabalho no turbo É, vai meter um turbo aí, claro É que o pariu, parece uma criança E nós vamos mexer no telhado junto? Vai! Então é isso aí, vamos dar um rolê Tá bandido a moto, hein, pretona é foda, hein, meu Caralho Já tirou Não, esses aí não voltaram Meia, meia, zero, caninha Monstra, vai Vai isso aí, obrigado, obrigado a todos vocês aí Hoje o dia foi sensacional, mano Fizemos muitos escapes Inclusive no Cássio E esse aqui do Canidio, obrigado Obrigado pelo reconhecimento Por usar a minha festa E lembra, daqui não é casa de qualidade não Não dou nada pra ninguém Os caras vêm aqui e pagam, mano A chave, mano, cê é louco O bagulho tá sem chave, tio Mota de malandro, né, tio Caralho Cê é louco, mano Anda demais, essa porra, mano É, a primeira dela é muito curtinha, mano Mota de malandro, né, nem Então é isso aí, são duas ponteiras Com um abafador interno E aí, Canidia? Top demais, parceiro Obrigado por usar a minha peça, obrigado pelo rolê Nós estamos juntos, parabéns pela motoca Obrigado, zerada? Zerada, tesão de moto A capa do meu divino é vocês dois Deixa eu falar Precisa do amortecedor, né, velho? É, muito besta Muito besta Perigosa Por aí Faz a capa desse vídeo com o Titio e com o Canidia do lado Tá ideia, vem Canidia Só tinha que focar no escato, né? Faz tudo Canidia, que é melhor Preto, pega a capacete Vem Titio, você aqui apontando pro escato Os dois apontando pro escato, vem Canidia Tá fazendo a posição do escato, vem É... O cara é fotógrafo mesmo? Acho que tá apontando pro escato, né? Ele faz assim, ó Os caras vêem se aqui é o tamanho do negócio, né? Já era Sério, vou fazer a foto Vê se tá funcionando, eu vou ver Rosário Roberto, tá o pássaro revoltado Vem com o tio, mano Vem Vem com o tio, porra Não gosta de mim, que eu sou o dono dos cachorros, mano Aí tá em choque Ah, você pega ele pelo bico? Caralho E aí, o dia tá bom? E aqui, o que vai fazer, tio? Puts, vai dar um trabalho A gente vai arrancar o cabeçote Tô vendo que ele vai ligar pra mim e resgatar É nada, é brincadeira Vai, vamos lá Certo, mas não vai mexer em nada de trabalho, de limpeza, nada Tá Tá, tá Aí vamos trocar junto o cabeçote, colocar embreade cerâmica A turbina de... qual que é a medida dela? É uma ponto e cinquenta, vai aqui, ó E aí vamos fazer um intake Com filtro, não? Já vem um filtro, já Ah, já? Entendi A Thalescaps vai patrocinar tudo Né? É isso aí, parabéns pelo carro, mano Da hora Isso não vai dar certo, né Vai arrastar, vai arrastar É foda, mano Vai dar tudo certo Tá tranquilo É, eu que seguro Mas segunda-feira eu não vou estar aqui, né, filhão O que é isso aqui você ganhou? É É Pra ele? Pra ela? É, isso era do Caio e ele viu que tá piando demais lá na cadeira Puta, tá branquinho, hein Porra Ah, ele não é mecânico É, isso não É que ela é mecânica É, ele é mecânico Ele tá chegando agora Puta E vai ver esses dois bichos todo dia trabalhando? Ah, isso é ficar em casa Vai ficar em casa? Acho que os dois, né, filha Depois eu vou me acostumar, fica os dois É, também Que da hora, hein, meu E quanto tempo tem um bagulho desse? É novinho Comprei esses dias Tem até um anilho lá no pé, ó Entendi Fala, o bicho é legalizado Certo Pogou 300 pau Que da hora, hein Parabéns pelo presente Obrigado Obrigado pelo dia de hoje Trabalhamos, hein Bastante Bastante Tá certo Bom que vamos Então é isso, rapaziada Vai É É muito brava, tio Essa minha meia velha É nada Brava é minha bequinha É É Ela volta, ela apagou, entendeu Tens tiros Tá aqui o pariu Desligou? Ufa, vida Então é isso, rapaziada Vamos que vamos Bom fim de semana pra todo mundo Até o próximo vídeo